Oi pessoal, mais uma semana de vídeo-aulas da iniciação do tênis. Estamos ali na Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena, para poder fazer para vocês umas vídeo-aulas para que vocês não fiquem parados, sem fazer nada em suas casas. Vocês podem assistir os vídeos e tentar fazer as brincadeiras que a gente está fazendo para vocês. São simples, porém de bastante importância no treinamento do tênis. Assim que voltarmos, vocês já vão estar com a coordenação motora em andamento. É tudo para ter coordenação motora, direção, equilíbrio e todas essas brincadeiras que a gente tem passado nas vídeo-aulas que tem postado aí. Espero que você esteja vendo e ajude a você ficar se movimentando. Então, hoje eu queria passar uma brincadeira para vocês, fazer os vídeos de acerto e um bambolê. Mas se você tiver um bambolê, aquele de borracha, que todo mundo tem, faz exercício na sua casa, nem por isso você pode ficar de fora de fazer o exercício que eu estou passando hoje, você pode fazer um adaptado de material reciclado. Como sempre, a gente está usando aqui de material reciclado para que você não tenha na sua casa, para que você não fique de fora. Então, nós podemos fazer de jornal. Aqui eu tenho um jornal, um jornal que você tem que vai jogar fora. Você pega o jornal na pontinha e coloca ele na diagonal assim e enrola a pontinha bem pequenininha assim e vai enrolando. Entendeu? Vai enrolando para que você faça uma fita e ela fica mais firme possível. Aí você vai enrolando ela até o final do jornal. Qualquer um pode fazer. Até você, criança, pode fazer. Você já está aí, ó, fazendo um exercício com os seus dedos, seus punhos, fazendo isso daqui já é um exercício, não é mesmo? Olha só. Você vai mexendo os seus dedos e enrolando. Isso já é um exercício. Aí você enrola. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Vou ver se dá certo virar. Não. Vamos lá aqui devagar. Enrolando, 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 enrolando. Aí você vai ter uma fita. A minha não ficou tão fininha, mas ficou mais fininha, mas minha não vai ficar. Certo? Enrolou, fez um com uma fita, certo? Você pega uma fita crepe ou durex que você tem aí e você prende a velhinha dela, certo? Você pode fazer isso com dois jornais. Aí você pegou o outro jornal, fez o outro, é só você ir dobrando assim e emenda com a própria fita crepe ou durex. E aí a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Fica um arco, tipo um bobolê. Se você quiser, eu acho que dois tá bom porque senão fica muito fácil pra você acertar. E aí a gente vai fazer o exercício. Aí você pede lá pro seu irmão, pro seu pai, sua mãe, segurar pra você. Entendeu? Se você segurar, vai ter que fazer de dois. Ele não ficou mais fininho porque a pontinha você tem que dobrar ela pra ela ficar mais fininha possível. Porque ela fica mais fininha também. Certo? Não pode. Isso. Mas a mão não vai tá pegada? Não pode. Não pode. Não vai passar. Aí você vai pegar primeiro, você lembra que nós ensinamos com papel? Você vai ter a noção de... Prescrição de passar ali por dentro do arco. Você vai traçar uma linha mais ou menos de um metro de distância e um metro do chão, mais ou menos, tá? E você vai tentar passar por dentro. Você pode jogar. Quantas você tiver aí, que você fizer com papel, você pode fazer bastante. Ó, você tá treinando, sua habilidade motora e direção. Tá, fiz aí. Vamos fazer agora com a bolinha. Você pode jogar a bolinha só pra você sentir a bolinha. Pode ser, não precisa ser oficial. Aí, uma variação, você pode picar ela com que ela passe lá. Entendeu? Tá vendo? Tá vendo isso? Fez isso, você agora usa a maquete. Tá? Primeiro você treina passar sem picar. Tá. E agora, clicando. Puxa. Pera aí, vou acertar. Vou acertar, hein, gente? Olha só. Você tem que olhar e, ao mesmo tempo, na bolinha que está clicando. Tá certo, gente? Faça esse exercício, você vai estar treinando a sua direção e a sua coordenação motora, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.